E aí galera fiada tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa faca que foi uma faca que eu ganhei de presente do Felipe. Na verdade não ganhei de presente, ele me mandou para testar. E é uma faca feita em aço 1095, ela é um magiuto com perfil de Kiritsuki, que é o que tem essa ponta aqui mais agressiva. É uma faca de um aço só, em 1095. Ele faz aqui essa linha de Ramon bonita na faca, que isso aqui é feito com um processo de têmpera seletiva, ou seja, ele coloca aqui uma pasta refratária nesse pedaço da faca, ela vai para o forno, atinge temperatura e depois ela é temperada. Quando ele faz a têmpera, essa parte de baixo aqui, que tem uma cor diferente, ela recebe uma temperatura diferente, porque a parte de cima está isolada, então ela cria essa linha aqui, que se chama Ramon, que é muito bonita, na minha opinião. E isso deixa a faca com um aspecto interessante e deixa ela com características boas, porque ela tem uma boa dureza de fio e tem um pouco de flexibilidade na espinha. Essa faca é uma faca em aço carbono e dessa vez eu resolvi fazer um review um pouco diferente. Em vez de eu falar da faca no dia que eu recebi ela, ou na primeira vez que eu vou usar, eu resolvi fazer um review já com algum tempo de uso da faca, porque talvez seja até mais interessante, né, a gente relatar a nossa experiência. Essa aqui, esse vai ser um review um pouco diferente também, porque essa faca não é uma faca que eu comprei, é uma faca que foi enviada para eu testar e ver o que eu achava, e ela veio e eu já sabia que ela tinha alguns defeitos, né, a gente conversou, e eu não vou entrar no mérito aqui de quais são esses defeitos, porque não vem ao caso, mas eu queria usar a faca para ver outras características, como geometria, como é que ela se comportava com comida, etc e tal, e eu coloquei essa faca na cozinha e eu gostei de usar ela, e eu tenho usado ela bastante, como vocês podem ver, ela já está com pátina, né, ela já está escurecida do meu uso. E, enfim, é uma faca que eu gostei, porque é uma faca leve, é uma faca fina, né, o Felipe é um cara que, embora ele esteja começando, ele já sacou muita coisa de, do jeito certo de se fazer facas, né, então, aí vai um, um parabéns já adiantado para ele, então, eu vou mostrar um pouco da faca em funcionamento, porque os defeitos que ela tem, eles são facilmente corrigíveis, né, então, eu vou mostrar aqui como ela é uma faca leve, uma faca de 140 gramas, é uma faca de 210 milímetros, então, ela está, está bem, está bem mais para o lado do leve, desculpem, está bem mais para o lado do leve do que do pesado. Então, eu vou mostrar a faca em ação, parar de falar um pouco, eu não vou conseguir mostrar medidas de paquímetro para vocês hoje, porque a faca, porque o meu paquímetro ficou sem pilha e eu, infelizmente, não tenho nenhuma para repor. É uma faca que pegou um fio bom, como vocês podem ver, pegou um bom fio de trabalho essa faca. Deixa eu limpar aqui rapidamente, e é uma faca que, na minha opinião, se relacionou super bem com os ingredientes. Gostei de trabalhar com ela, tanto que eu peguei ela para testar e ela foi, foi ficando na gaveta ali, então, eu vou começar com o alho. Vamos ver como é que ela se, como é que essa ponta aqui trabalha com o alho. Deixa eu dar uma torcida aqui para ficar melhor posicionada para vocês verem. Vocês podem ver que a ponta dela penetra bem, não é a melhor penetração de todas as facas que eu tenho, mas é uma boa penetração. Dá uma esmagadinha ali. Mas, mesmo assim, isso, um dos defeitos que essa faca tem, justamente, é um defeito de desbaste na ponta. Mas, mesmo assim, vocês veem que ela está trabalhando bem. E aqui, na hora de picar, dificuldade nenhuma. A faca vai super bem. Pico o alho aqui sem dificuldade. Então, agora eu vou para o tomate. Vocês podem ver aqui, dificuldade nenhuma para cortar o tomate. Eu vou fazer aqui o teste do jeito que eu corto ele em quadradinhos. Então, como vocês podem ver, a faca vai legal. E vamos ver aqui essa cebola. Essa faca foi uma faca que ele me pediu umas opiniões. Eu falei para ele como eu achava que tinha que ser. Ele fez a faca, né, a gente se deu conta que ela tinha alguns problemas. E ele disse, tá, mas eu vou te mandar mesmo assim, tu testa para ver se algumas coisas estão legais, né. Então, é isso que eu estou fazendo e eu gostei da faca. Esse aqui é um dos pontos fracos da faca. Ela tem um pouquinho de dificuldade de penetrar na cebola aqui, ó. Eu tenho que fazer um pouquinho de força. Mas não é pior do que outras facas que a gente compra por aí. Aqui já, nessa parte, ela vai bem, sem dificuldade nenhuma. E vamos ver agora aqui no Juliene como é que ela vai. Sem dificuldade também. Então, é uma faca que me agradou bastante. Uma faca simples que não tem nenhuma sofisticação, assim, de... Quer dizer, vou reformular. O material dela é simples, né. É uma faca feita em ácido 1095 com cabo de roxinho. Que por si só não são materiais raros, nem complexos e nem premium. Mas o que tem de legal aqui é o esforço do Felipe. Que é um cara que está começando e fez uma faca de ótima qualidade, na minha opinião. Que, como a gente falou, ó, ela tem problemas, mas são problemas que a gente sabia. E em nenhum momento ele tentou me esconder isso, ou tentou me enganar. Ó, vou deixar só o peso da faca, ó. Ela corta o tomate. Ó. Só o peso da faca, ela corta o tomate totalmente. Em nenhum momento ele tentou me enganar, ou tentou me dizer que estava tudo certo. Dizendo, não, é isso aí, fica com a faca, azar é o teu. Não, pelo contrário. O Felipe foi um cara que teve uma postura, assim, incrível. E é por isso que eu recomendo ele. E estou aqui mostrando o trabalho dele, porque eu acho que tem que ser divulgado. Que ele é um cara sério. E as facas dele já não é a primeira que eu tenho em mãos e que eu uso aqui. E é de boa qualidade o produto. Ah, realmente tem. Tem probleminhas, mas isso a gente sabia. Então eu resolvi mostrar que mesmo uma faca dele com problemas funciona muito bem no dia a dia da cozinha. Né, talvez com os probleminhas que ela tem ela não servisse como peça de coleção. Mas ela, com certeza, quebra um galho bem legal no dia a dia da cozinha. E para quem quer, de repente, ter uma faca custom. Uma faca feita à mão. Uma faca que é a única do mundo. Como é o caso dessa aqui. Ninguém tem uma faca idêntica a essa. Talvez tenham parecidas, mas essa aqui só eu tenho. Até eu devolver para ele. Então, talvez seja um jeito bacana de entrar nesse mundo das customs. Através do trabalho dele. Enquanto ele ainda é iniciante e não está cobrando uma fortuna pelas facas. Então eu resolvi mostrar. Espero que vocês gostem. Eu gostei. Tanto que eu tenho bastante faca e eu tenho usado ela no dia a dia. Testei vários fios diferentes. Inclusive esse fio que está nela aqui é um fio que eu fiz usando só uma pedra 300. Não tem nenhum grande refinamento. E vocês veem que é um fio que já funciona super bem aqui para cortar os alimentos. Como vocês viram. Então era isso. Espero que vocês gostem. E um abraço.